Como se usa o coletor do lado do avesso? Bom, primeiro, por que algumas pessoas precisam usar o coletor do lado do avesso? Quem tem o colo mais baixo, médio, baixo, como é o meu caso, esse tipo de coletor, esse aqui é o Flurry 2 e esse aqui é o Luma B, esse tipo de coletor comprido e alongado pode, mesmo sem o cabo, ficar indo comprido, ficar com essa pontinha do lado de fora ou com essa pontinha machucando. É o meu caso. Então, esses são dois coletores que eu uso sempre do lado do avesso. O Flurry, porque eu não quero cortar o cabo dele por causa dos vídeos, eu preciso de um coletor com cabo, então, todas as vezes que eu usei ele, eu coloquei ele do lado do avesso. O Luma, eu tentei usar ele do lado normal, mas ele é um coletor um pouquinho mais rígido e essa pontinha dele é dura, então, realmente, ficou me incomodando um pouco e aí eu resolvi virar ele do avesso e funcionou muito bem. Então, assim, para quem tem colo baixo e o coletor, mesmo sem o cabo, fica incomodando, é uma boa opção virar o coletor do avesso. Eu tenho esses dois coletores aqui, a maleabilidade deles é muito diferente. O Flurry é um coletor mais molinho, enquanto o Luma é um coletor um pouquinho mais rígido. Mas eu vou demonstrar que tem como você virar qualquer coletor do avesso, com exceção do Femicycle, que é impossível, mas qualquer coletor normal assim. O Flurry, como ele é bem molinho, ele dobra bem fácil e é bem fácil de colocar ele do lado do avesso. Ele vira do avesso e a gente vê que quando o coletor está do lado do avesso, ele fica mais curto, porque não tem aquela pontinha, aquela pontinha fica para dentro. Se você precisar que ele fique ainda mais curto, você pode até customizar a altura que o seu coletor vai ficar. Não é difícil. O Luma é um coletor mais rígido. Quando eu fui fazer isso a primeira vez, eu pensei que não vou conseguir virar esse coletor do lado do avesso por causa da rigidez dele, mas como vocês estão vendo aqui, é super possível e não é tão difícil. E da mesma forma, você se livra dessa ponta incomodando. E da mesma forma, você pode botar mais para dentro ou mais para fora. Você pode controlar a altura do seu coletor dessa forma. E aí, se o coletor que você comprou for, como no caso esses dois são para mim muito compridos para a sua altura de colo, você pode usar o coletor do lado do avesso, ele fica mais curtinho e não te incomoda.